Carol Conká acabou de fazer uma apresentação maravilhosa aqui no Camarote Key, saiu até mais empoderada. Ai que bom, essa é a intenção, sempre levar mensagem e poder pra mulherada e os homens também, por que não? É verdade. Agora você preparou um pocket show especial pra quem, é isso? É, eu preparei um set list bem animado, bem na pegada, junto com o meu DJ Rádio, que é outro pirado na pegada, que tem tudo a ver com o carnaval. Você canta uma música polêmica que eu sei, Lala, me conta um pouco da história dela. Lala é uma música, primeiro que Lala é uma forma carinhosa que eu adotei pra falar sexo oral nas mulheres. Lala é a mesma coisa que diminuir, é o diminutivo de lambida lá. Então fica Lala, e é essa música na intenção de informar os homens de que não precisam ter medo de chegar lá embaixo, você que me entende? E também é mostrar a importância que tem o desejo sexual da mulher. Não é um bicho de sete cabeças a mulher querer gozar. E teve pessoas que ficaram chateadas com essa música, alguns caras, mulheres também, acharam desnecessários, ou acharam desnecessária a mensagem e polêmica ou baixaria. Eu acho que baixaria é quando você vai além do bom senso, além do respeito ao próximo, saca? E essa música eu tô só levando uma informação pros caras, porque eu acho que a falta de informação enfraquece a mente. Então se tem homens que não sabem lidar com a vagina, é porque eles não tiveram informação. Como na escola não ensinam direito, nem na televisão não ensinam que mulher também merece sentir prazer, aí eu fiz essa música. Então essas letras, você fala muito de empoderamento, do poder feminino. As mulheres te param na rua pra te agradecer? Você acha que você deu uma mudada já na situação? Sim, gente, ontem mesmo eu tava fazendo um outro show, uma moça me parabenizou e me agradeceu pela música, e o namorado dela tava do lado e ela disse que ele só aprendeu a fazê-la lá depois que eu ouviu a minha música. Homens, escutem essa música, é com boa intenção, é com carinho que eu fiz ela pra vocês. Agora falando de carnaval, você é super ousada nas suas magues o ano todo, no carnaval não muda muita coisa, né? Não, eu gosto de sempre ser a diferentona, ai, a diferentona. Então, assim, nesse carnaval eu não tô abusando de cor, eu escolhi parecer mais um personagem do futuro, sabe? Então esse meu look de hoje é inspirado no progresso, sabe? O progresso pra mim ele tem a cor prata, o sucesso ele tem a cor dourada. Então hoje eu vim inspirada no progresso e o dourado tá no cabelo já. Então como é sempre, o carnaval é muita cor, penachos na cabeça, eu quis vir tipo, ai, a diferentona. Uma coisa que parece até que é ano novo. Muito bem. E no show você vai fazer um bate-cabelo e esqueceu que tá com cabelo curto? Nossa, gente, eu tirei o cabelo há pouco tempo, eu fui fazer um... Ai, que tristeza. Já se acostumou ao cabelo em curto? Já, na verdade eu sempre fui careca. Aí eu fiquei me aventurando um ano com cabelão, aí eu cansei. Eu gosto realmente de ser assim, ó. Mas aí quando chega o inverno, me dá um frio, aí eu boto cabelo. Pra encerrar, eu quero saber se você continua tendo namorado em cada estado, cada cidade. Se no carnaval você já pegou? No carnaval ainda não peguei ninguém, porque eu só fico trabalhando. Ai, que pena! Mas eu continuo, o quê? Tendo meus lances em cada cidade. Maravilhoso, gente, dando aula. Muito obrigada. Obrigada. Seu show e curta nosso camarote agora, né? Sim, não, agora eu vou curtir horrores, gente. Me segura. Obrigada.